A Bindo Ramagem estava a serviço do Bolsonaro e da sua família, e não a serviço do Estado. E se estava a serviço da família, atendendo os interesses, era o interesse do Bolsonaro monitorar a promotora, Simone Sibílio, a promotora do assassinato de Marielle, estava sendo monitorada. E a primeira pergunta, só monitorada? Eles só monitoravam ou entravam em ação também? Com publicações nas redes sociais, com intimidações? É a primeira pergunta. Agora, o contexto disso tudo que aconteceu ontem é o golpe de 8 de janeiro. Já tem relatórios da Polícia Federal, inclusive relatórios do ano passado, de outubro, afirmando que o monitoramento de autoridades foi um dos atos preparatórios da tentativa de golpe, como a bomba no aeroporto, como o bloqueio das estradas, como o bloqueio do dia das eleições. Então, o que o Moraes está procurando são provas do golpe de Estado. Esse é o principal objetivo. Agora, ele está sendo muito cauteloso. A Polícia Federal pediu o afastamento da margem do cargo. O Moraes disse, não, deixa aí. O Moraes tem a experiência de lidar com bandidos. Deixa o cara aí. Deixa o cara solto. Agora, esse material que eles aprenderam ontem é importante, porque ele está procurando provas. Não adianta querer... Ah, então esteja preso esse, prende todo mundo. Ele está se calçando para prender. É evidente que esse ramagem vai ser preso, evidente que a carreira do ramagem acabou, evidente que o Bolsonaro vai ser preso, mas o que o Moraes está procurando são provas concretas. dizer, olha, o Bolsonaro está sendo preso por isso, 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 e está provado. Agora, o grave, a informação grave é que a BIM atual, a BIM atual fornecia informações para o ramagem. Como é que a BIM deixa que seis celulares com ramagem? Como é que a BIM tem relatórios dizendo que a BIM fornecia informações para o ramagem sobre essa investigação? Então, esse é o outro escândalo. A BIM não está desbolsonarizada. A BIM não desmascarou o Filsmille. Então, tudo isso são... A Polícia Federal está convencida que o monitoramento foi uma das etapas do golpe. A Polícia Federal está convencida que Bolsonaro usou o Filsmille para o golpe. E esse é o elo com o golpe. Ah, mas foi... Eles dizem, não, mas foi usado só até 2021. Vai saber se é isso mesmo? Vai saber se é isso mesmo? Qual é a confiança que se tem em uma informação da BIM? Ah, nós não usamos... Por que parou em 2021? Eles compraram um negócio por 5 bilhões? Ah, mas em 2021 paramos. Não importa. Monitoramento por Filsmille, por outros meios, mas o monitoramento fez parte da operação do 8 de janeiro. E é aí que tem o elo. Se a BIM, do Bolsonaro, sobre as forças do Bolsonaro, trabalhou para o golpe, aí está o elo do Bolsonaro com o golpe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.